Música Eu voltei ao recanto feliz Muitos anos depois que parti Nem tavera existia mais Só a figueira estava ali Virou pasto onde eu morava Eu chorei, juro não resisti Vou comprar este sítio de novo Num instante então decidi Música Fui até a sede da fazenda Fui falando com o fazendeiro Vim comprar este sítio de novo Lá no banco hoje eu tenho dinheiro Vou fazer tudo como era antes E encher de galinha o terreiro Os meus pais vou trazê-los pra cá Este é o seu lar verdadeiro O meu pai hoje já não é moço Os seus braços já estão cansados Mas eu vou construir tudo novo Hoje eu sou um homem formado E para apartar os bezerros Vou fazer novamente um cercado E também vou fazer um paiol Onde vou guardar milho pro gasto Todo dia vou levantar cedo Escutando as aves cantar Vou tomar um cafezinho quente E o leite das vacas tirar E papai sentado na varanda Fico olhando o gado pastar Mamãe pega o frango caipira E prepara pra gente almoçar Vou fazer novamente um pilão Uma fornalha pra ter pão assado Vou comprar outro carro de boi Só que ele não vai ser usado Esse carro será uma lembrança Pros meus filhos vou deixar guardado Quando eles olharem pro carro Se lembrarem do reino encantado Então Agriculture Se lembraり嫌 Tchau Om Tróg Igual fumaça das queimadas de agosto Que o vento sopra e leva pra qualquer lugar Eu venho vindo de outras terras bem distante Esse tordilho eu acabei de chegar A minha vida é uma estrada boiadeira Muita poeira tenho sempre que enfrentar Toco o berrante conduzindo uma roiada Mas a saudade é uma espora afiada Que em meu peito vive sempre a machucar Oh, vai morgindo pela estrada Que bonita essa loirada Passa o lento no estradão Oh, vamos nessa estrada adiante Sobre o toque de um berrante Nas quebradas do sertão Se a minha sorte descambar na sertania Terei saudade dos meus tempos de vião Posso dizer que é grande o privilégio Eu fazer parte da história do sertão Comendo arroz no sistema carreteio A velha aguanta, bebo água do grotão Se por acaso estropear o meu cavalo E o destino conseguir me dar um piá-lo Eu vou embora Eu vou embora, mas cumpri minha missão Oh, vai morgindo pela estrada Que bonita essa loirada Passa o lento no estradão Oh, vamos nessa estrada adiante Sobre o toque de um berrante Nas quebradas do sertão Nas quebradas do seu найти Minha princesa Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita e também fiz uma canção Fui no jardim e colhi as flores mais belas Margaridas amarelas e a rosa branca em botão Com muito gosto arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha e carpido no quintal Postei o pasto e consertei a porteira Enfeitei a casa inteira como se fosse Natal Lá na baranda amarrei de novo a rede Ajeitei bem na parede o quadro da Santa Seja No chão da sala todo de terra batida Dei uma boa barriga e não ficou um grande areio Na nossa cama pus a colcha de piquê Com as beiradas de crochê que você fez tudo a mão Troquei as fronhas com capricho e muito esmero As penas do travesseiro e palhas novas no colchão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei cedo e me arrumei com muito zelo Reparti bem o cabelo igual gente da cidade Botina nova que me apertava um pouco Calça de briga, capoco e bigode bem a parar De lenço branco, camisa preta de lista Eu parecia um artista daqueles bem afamados E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremedeira quando a porteira bateu Saí correndo lá pras bandas da estrada Pra ver a sua chegada e você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão e a tristeza que ficou Foi só um sonho, sentei na cama chorando Hoje está fazendo o ano que você me abandonou Levando a minha ilusão, se você não se tornou Eんですção Conforme passava o carro Na frente do fazendão O preto velho chorava No arpende do casarão Já tinha perdido as forças Também a própria visão Mesmo assim acompanhava Tudo o que se passava Naquele trecho de chão Pelo cheiro ele sabia Se vinha vindo boiada Mandava fechar porque Recorrer a criançada Levo e meia ele sabia Quem vinha vindo na estrada Sabia tudo certinho Quem vinha lá no caminho Quem passava na pachada Um certo dia ele disse Que estava vendo na estrada Muita gente em silêncio Fazendo uma caminhada Os seus amigos olhavam Na estrada não tinha nada Quando foi dali uns dias Era o preto que seguia Pra ter verdadeira morada Aquela gente em silêncio Naquela estrada cobrida Ninguém estava a entender Era o próprio velho rei A sua própria partida O meu sítio é um paraíso Falar é preciso É um lindo lugar Tem hiper roxo e amarelo Tem lindos cuitelos pras flores beijar Tem tulipas também e azaleias E uma colmeia no pé de ingar Mananciais e um varjão de tabua E uma lagoa pra gente pescar Tem um rancho de alvenaria Que sem demasia dá gosto de ver Uma rede pra eu balançar E pra cochilar no entardecer Meu recanto é uma beleza A mãe natureza exalta meu ser Com perfume de flores nativas Enche minha vida de amor e prazer No verão roloar cor de prata Clareando a mata lá no espigão E a coruja cantando em agoro Em cima do forro do velho galvão As estrelas da cor de safira Fazer-se caipira chorar de emoção De joelho agradeço a Deus Por este lugar chamado sertão Tenho algumas cabeças de carro Sobre meus cuidados porque assim fiz De manhã aos suaves cantando o canário Voando e o frio da perdiz Quem quiser conhecer meu lugar E apreciar o nó tão raiz Estou lhe esperando com muito prazer Venha conhecer meu recanto feliz Acordei sem sono já tarde da noite Igual uma soite a saudade bateu Do meu peito enfermo Quase moribundo Dos golpes que o mundo de graça me deu Senti o amargo rosto da saudade Minha mocidade passou e eu nem vi Viava na cama por todos os lados Sonhando acordado e não adormeci Em meu pensamento me tornei criança Voltei à infância saudosa e querida Viu o mano, o irmão, o irmão, as vagas ordenhando Alegre cantando de bem com a vida Viu o tio ermelindo Trelando os cachorros Pra soltar no ovo do anjiqueiro Vi o João Carrinho cercando a corrida Lá pelas recidas do velho cruzeiro No trilho da roça na beira do mato Zé Reis, o Adalto, o Antônio e o Divinho Vi o Devamindo, calça arregaçada Inchada, afiada, pro eixo subindo Ouvi o murmuro, o som da cascata E as verdes matas da cor da esperança Revi o Dionésio em seu burro rúcio Que há tempo partiu pra outra estância E quando eu voltei à realidade De tanta saudade chorei nos meus ais Abri a janela que dá pra invernada Vi a lua prateada sobre os coqueirais São velhas lembranças que através da mente Se tornam presente e judiam demais E a mocidade tão longe ficou O tempo levou e não volta jamais Eu sou caboclo do mato O mundo é meu rincão Convivo com a natureza De onde vem a inspiração Não uso terno e gravata Ando só de pé no chão E adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola, raiz e sertão Aqui eu tenho de tudo Essa é minha opinião Aqui não tem gritaria Não existe poluição O meu pão de cada dia Eu planto com minhas mãos E adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola, raiz e sertão A minha casa de tábua Pra mim é uma mansão No meu pasto bem formado Tá cheio de criação Tem o porco no chiqueiro Na baia meu alazão E adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola, raiz e sertão No domingo vou na missa Fazer minha oração Pra mulher e a criançada Peço sempre proteção O meu joguinho de malha É a minha diversão E adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola, raiz e sertão Todas as tardes que desço da roça Na velha palhoça Eu chego cansado Sempre vem me encontrar No caminho O meu cachorrinho Fazendo o agrado Na varanda Eu guardo a moringa O trago de pinga É sempre sagrado Depois disso Lá na cachoeira Eu tiro a poeira Moldo descansado Tem bastante porco no chiqueiro E o nosso terreiro Está sempre lotado Frango caipira Criado no milho Eu tenho meu filho Que cuida do gado O capricho tem lá no destejo Uma tábua de queijo Fresquinho e furado No pomar Temos muita fardura De frutas maduras Por todos os lados Música Música Nossa ordem Está sempre sortida Com pimenta ardida E verduras rimosas Tem quiape Também abobrinha Salsinha e cebolinha Muito saborosas Todo dia Pra abrir o apetite Polar no alambique Toma uma amargosa Fabricamos vinhos De primeira E a tal bagaceira Que vinha gostosa Música Quando escurece Aqui é um sossego Não se vê morcego Voar no quintal Só escuto Na beira da mata Barulho de pá Que eu cantar Dorotau Malandragem Aqui não existe Se alguém insiste Pode ser fatal Porém isso nunca aconteceu Eu só penso em Deus E não penso no mal Tem batata e muita banana E cana caiana Pra gente chupar No fundo de casa Sem poluição Tem um ribeirão Pra gente pescar Qualquer vara Bambu ou taboca Ou maço ou minhoca Enche o samurá Neste paraíso Foi que eu nasci Só saio daqui Quando Deus me chamar Eu quis adorar Eu quis adorar Eu quis adorar A maior proeza Para as bandas Do Rio da Morte Com outro caminhoneiro Traquejado no transporte Fui buscar uma vagada Para o criador do norte Na chegada Eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do embarque Feito só Ficou um boi de corte O mestizo era bravo Que até na sombra invicia A filha do fazendeiro Molhando os lábios de cia Eu nunca vejei ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi É tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo Que eu darei com alegria Vendo a beleza da moça Meu sangue perdeu na veia Eu passei um par de espora E passei a mão na peia Peguei o misto e sua unha Rolei com ele na areia Enquanto ele esperneava Fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo Foi que eu vi a coisa feia O boi saltou a cordeira No primeiro corpo viado Numa ladeira de pedra Desceu pulando o furtado Saia a língua de fogo Cheava chifre queimado Quando os castos do mestiço Batiam no lageado Parou berrando na espora Ajoelhando o derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio lhe cheiro Me disse você provou Sepião e doiadeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro Obrigado Obrigado Bom show Fica com Deus Salve e palmas Pro verdadeiro Zé Camilo Cansado de tanto esperar A felicidade Saia a sua procura No mundo sem mim Tão depressa Então me deparei Com a realidade Vi que ela existe Para todos Menos para mim Os amores que tive na vida Todos me deixaram Juramentos e mais Juramentos fizeram Somente as tristes Lembranças Comigo ficaram E dos beijos fingidos Agora só recordação Caminhos e rumos Incertos Sozinho eu sigo Não tenho esperança De nada Pra levar comigo O dia é meu companheiro Clareia o caminho No colo da noite Adormeço chorando Sozinho Os amores que tive na vida Todos me deixaram Juramentos e mais Juramentos fizeram Em vão Somente as tristes Lembranças Comigo ficaram E dos beijos Fingidos Agora só recordação Caminhos e rumos Incertos Sozinho eu sigo Não tenho esperança De nada Pra levar comigo O dia é meu companheiro Clareia o caminho No colo da noite Adormeço chorando Sozinho Nunca mais eu quero ver você Você me enganou Nunca mais eu quero que você Seja meu amor Até hoje eu penso em você Mas penso pouco em pouco É melhor para mim sofrer Do que o seu amor Eu vou levar muito tempo Pra te esquecer No meu caminho O meu amor Deve aparecer Até hoje eu penso em você Mas penso com rancor É melhor para mim sofrer Do que o seu amor O meu amor Um sentimento se acaba Quando a gente quer Quando a gente quer Um grande amor Só se acaba Quando o outro vier Eu vou levar muito tempo Pra te esquecer Eu vou levar muito tempo No meu caminho Eu vou levar muito tempo Eu vou levar muito tempo Pra te esquecer No meu caminho Eu vou levar muito tempo Tantos eu não vi seu rosto Chorando de raiva por não te encontrar Na sala eu vou desenhando Nós dois abraçados É tempo perdido, tudo sai errado Papel rabiscado por todo lugar Chorei por você, tomei um maço de cigarro No meio da noite saí com meu carro E pela cidade eu te procurei Lembrando o que a gente fez Naquele lençol, viagem, pensamentos Furei o farol até sair o sol E não te encontrei Acordo, bate o desespero Saio pela rua No meu pensamento A imagem sua é uma saudade Que não tem mais fim Assim eu volto a cidade Vou o dia inteiro É paixão profunda, amor verdadeiro Em tudo que faço está grudada em mim Chorei No fim da tarde estou de volta Choro de desgosto No meio de tantos eu não vi seu rosto Chorando de raiva por não te encontrar Na sala eu vou desenhando Nós dois abraçados É tempo perdido, tudo sai errado Papel rabiscado por todo lugar Chorei Chorei Por você Por você fomei Por você fomei um maço de cigarro No meio da noite Saí do meu carro E na cidade eu te procurei Lembrando o que a gente fez Naquele lençol Viagem, pensamentos Curei Curei O valor Até sair o sol E não te encontrei Não te encontrei Em tão grande angústia me encontro agora Ao passar as horas e você não vem O quarto em penumbra e a cama vazia Sua fotografia num quadro, meu bem Mesmo estando ausente você está sorrindo E vou repetindo tudo sem querer Fumo outro cigarro, me sinto e levanto Não posso conter o meu amargo pranto Pois quem ama o pranto só me faz sofrer A nossa cama está desarrumada Roupas perfumadas ali no cantinho E aquela blusa que você usava E desabotoava com tanto carinho A noite passa, a madrugada chega Fico esperando e você não vem O quarto em silêncio e a cama vazia Tão triste e tão fria Eu esqueci você, meu bem Não precisa mais virar-me o rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morrer Quando no seu coração eu morri A coisa mais forte entre nós No momento é a dor O amor já não é o bastante Achar uma saída Deixamos escapar a chance Feito areia fina Pelos mãos dos dedos E não tem segredo A solução pra nós Agora é a despedida De agora em diante É cada um pra si Um pra cada lado Tudo dividido Coração quebrado É melhor assim Se juntos nada tem valor De bosque rasdo o pano Nem ainda é pior Melhor é jogar fora É o fim de nós dois Já chegou a hora Pra te compreender O que nos faz sofrer Não pode ser amor Ela se cansou De dormir sozinha Esperando por mim Porém nessa noite Resolveu dar fim Na sua longa e maldita esfera Ela não quis mais Levar a vida De mulher honrada Se na verdade Não adianta ou nada Ser mulher direita Conforme ela era A minha vida Muito mais errante Agora continua Transformei a esposa Em mulher da rua A mais nova dama No som de cristal Mulher da rua Eu cheguei decidido a dizer que eu iria embora Dar um fim de uma vez nessa dor que o ciúme me faz Ensaiei tudo que eu lhe diria, eu vim preparado Mas olhando em seus olhos eu sinto que não sou capaz O que faço de mim sem você nas noites de inverno Se o amor que eu sinto é tão grande, é tão lindo e eterno Esse medo constante que vivo de alguém te levar Meu ciúme estraga esse amor, eu não sei controlar Pois eu digo, me perdoe por te amargando Até me espanto pelas coisas que eu já fiz Mas me compreenda, é desse jeito que eu te amo É do seu lado que eu consigo ser feliz Eu que faço de mim sem você Nas noites de inverno Se o amor que eu sinto é tão grande, é tão lindo e eterno Esse medo constante que vivo de alguém te levar Meu ciúme estraga esse amor, eu não sei controlar Por isso eu digo, me perdoe por te amargando Até me espanto pelas coisas que eu já fiz Mas me compreenda, é desse jeito que eu te amo É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu sei Por que será que a gente sofre tanto assim? Por que será que a gente não decide? Será que a gente mesmo gosta de sofrer? Será que o nosso amor não mais existe? Por que será que não desligo de você? Por que você me liga todo dia? Será que eu não fico mesmo sem te ver? Será que o nosso amor virou mania? Por que que a gente não se admite? O nosso amor é grande, é sem limite Paixão tão forte assim nunca senti Abre logo o jogo e conta tudo Diz que sou teu homem, sou teu mundo Diz que ainda quer viver pra mim Decide de uma vez é pra valer Já estou cansado de sofrer Pelo amor de Deus decide agora Viver sem teu amor não me acostumo Quero de uma vez tomar meu rumo Me assume ou me deixa ir embora Música 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 Minha casa, a cidade dorme E eu só, muito só, pensando em você Olho a rua, na minha janela Tão deserta, sem ninguém Assim como eu O farão da cidade ilumina o meu rosto Mas não parei a penumbra desta solidão Você era a estrela que brilhava em minha vida Fugiu de mim, deixou no escuro o meu coração Acorda amor, vem pra mim, vem me amar Sai desta cama onde você está E vem dormir no meu corpo que está em chama Vista uma roupa que estou te esperando Sinta por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim Me ama O farão da cidade ilumina o meu rosto Mas não parei a penumbra desta solidão Você era a estrela que brilhava em minha vida Fugiu de mim, deixou no escuro o meu coração Acorda amor, vem pra mim, vem me amar Sai desta cama onde você está E vem dormir no meu corpo que está em chama Vista uma roupa que está em chama Vista uma roupa que estou te esperando Sinta por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim Me ama Me ama Faz de mim o que você quiser Hoje eu vou te dar meu coração Mata seu desejo de mulher Põe o seu prazer nas minhas mãos Minha solidão Joga pra fora E manda embora Esta saudade que incomoda Não atenda o telefone se tocar E não abra a porta se alguém bater Como se o mundo fosse se acabar E só restasse esta noite E só restasse esta noite Pra viver Nosso querer No fim do mundo Cada segundo é uma vida De prazer Deixa eu te amar e me perder Na luz do teu olhar Que podemos ser eternos Esta noite nunca vai passar Seja totalmente minha Que eu já sou todos teus E esta noite marcará pra sempre O amor você e eu Não atenda o telefone se tocar E não abra a porta se alguém bater Como se o mundo fosse se acabar Como se o mundo fosse se acabar E só restasse esta noite Pra viver Nosso querer No fim do mundo Cada segundo é uma vida Que prazer Que prazer Deixa eu te amar e me perder Na luz do teu olhar Que podemos ser eternos Esta noite nunca vai passar Seja totalmente minha Que eu já sou todos teus E esta noite marcará pra sempre O amor você e eu E esta noite marcará pra sempre O amor você e eu E esta noite marcará pra sempre E esta noite marcará pra sempre E esta noite marcará pra sempre Você pode aliviar meu sofrimento Acabar meu tormento Dizendo que me ama Só você Poderá dar fim nesta agonia E devolver a alegria Que a vida reclama A vida Tornou-se sem sentido De repente Desde que você se esteja Ausente Não tenho mais vontade De viver Queria Tornar meu sonho Em realidade Matar na sua boca A saudade E no seu lindo corpo Me perder Só você Poderá levar-me por caminhos Que não tenha espinhos E nem escuridão Só você Poderá matar os meus desejos Me cumprindo de beijos Me cumprindo de beijos E acalmar Tornar Tornar meu sonho Tornar meu sonho Em realidade Matar na sua boca A saudade E no seu lindo corpo Me perder E no seu lindo corpo Me cumprindo de beijos Me cumprindo de beijos Me cumprindo de beijos Tornar meu sonho Tornar meu sonho Essas flores tão bonitas Sobre a mesa Um sorriso enfeitando Os seus lábios Um arranjo diferente E nos olhos esse brilho de pecado Deve ser seu ex-amor quem te ligou E lembrou você de coisas do passado Deve ser o mesmo cara que mandou Essas flores com um binete apaixonado Quando você precisou de um ombro pra chorar Se lembrou do velho amor e veio me procurar Essa história eu já conheço, no final é solidão Nesse filme colorido de mocinho e bandido Eu perdi meu coração Quanto tempo eu não tinha Deve ser seu ex-amor quem te ligou Que lembrou você de coisas do passado Deve ser o mesmo cara que mandou Essas flores com um binete apaixonado Quando você precisou de um ombro pra chorar Se lembrou do velho amor e veio me procurar Essa história eu já conheço, no final é solidão Nesse filme colorido de mocinho e bandido Eu perdi meu coração Eu perdi meu coração Eu perdi meu coração Eu perdi meu coração Aprendo e fazer feitiço Vou enfeitiçar meu bem Pra ficar junto comigo Pra ficar junto comigo e não ter perigo de ir pra ninguém Meu bem Meu bem visto é só pra ela Foi meu mestre que ensinou Feito isso não é pecado Feito isso não é pecado É até sagrado suporto Amor Todo amor que eu já tive Veio alguém e carregou Já sofri Já sofri e já chorei Todo amor que dei não deram valor Esse alguém que eu tô gostando Tem alguém junto com ela Sexta-feira meia-noite Vou na encruzilhada Com o feitiço dela Aprendi a fazer feitiço Vou enfeitiçar meu bem Pra ficar junto comigo e não ter perigo de ir pra ninguém Meu feitiço é só pra ela Foi meu mestre que ensinou Feito isso não é pecado É até sagrado se for por amor Quando a gente está gostando E não é correspondido Tem que fazer simpatia Procurar um dia pra ser atendido Eu esperei minha sorte Que pra mim só foi capricho Veja que felicidade Nunca mais saudade Aprendi feitiço Aprendi a fazer feitiço Foi feitiço Foi feitiço Pra ficar junto comigo E não ter perigo de ir pra ninguém Meu feitiço é só pra ela Foi meu mestre que ensinou Feitiço não é pecado É até sagrado se for por amor Aprendi feitiço Aprendi a fazer feitiço Foi feitiço Vou enfeitiçar meu bem Pra ficar junto comigo E não ter perigo de ir pra ninguém Meu feitiço é só pra ela É até sagrado Uma meia Aprendi sheba Aprendi Se inscreva no canal. 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 E a gente fez ali, sem lareira e cobertor. Eu fui ao céu, buscar estrelas no infinito. Se inscreva no canal. 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 E a gente, se inscreva no canal. 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 Eu liguei o gravador. Veio uma canção de amor. Quis trazer você de volta. Quando a música acabou. A campainha tocou. Tinha alguém na minha porta Que surpresa, fiquei pálido Quando vi no olho mágico Um sorriso de mulher O mesmo batom vermelho Que escreveu no meu espelho Até quando Deus quiser Deus, me liga se estou sonhando Ou é um anjo me avisando Que um coração pediu arrego Deus, faça de mim um homem forte Que a minha chance, minha sorte Tá devolvendo meu sossego Gira a chave, gira Destranca a fechadura E põe logo pra dentro essa loucura Gira a chave, gira Abre a porta, não demora Põe o amor pra dentro E a solidão pra fora Deus, me diga se estou sonhando Põe o amor pra dentro essa loucura Ou é um anjo me avisando Gira a chave, gira Gira a chave, gira Destranca a fechadura E põe logo pra dentro essa loucura Gira a chave, gira Abre a porta, não demora Põe o amor pra dentro E a solidão pra fora Gira a chave, gira E a solidão pra dentro essa loucura Cheguei decidido a dizer que eu iria embora Dar um fim de uma vez nessa dor que o ciúme me faz Ensaiei tudo que eu lhe diria, eu vim preparado Mas olhando em seus olhos eu sinto que não sou capaz O que faço de mim sem você nas noites de inverno Se o amor que eu sinto é tão grande, é tão lindo e eterno Esse medo constante que vivo de alguém te levar Meu ciúme estraga esse amor, eu não sei controlar Por isso eu digo, me perdoe por te amar tanto Até me espanto pelas coisas que eu já fiz Mas me compreenda, é desse jeito que eu te amo É do seu lado que eu consigo ser feliz O que faço de mim sem você? Nas noites de inverno Se o amor que eu sinto é tão grande, é tão lindo e eterno Esse medo constante que vivo de alguém te levar Meu ciúme estraga esse amor, eu não sei controlar Por isso eu digo, me perdoe por te amar tanto Até me espanto pelas coisas que eu já fiz Mas me compreenda, é desse jeito que eu te amo É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti